Vamos falar de forma clara e sem meias palavras. A 123 Milhas está dando um golpe no consumidor. No momento em que a 123 vendeu as passagens e não entregou por culpa exclusiva dela, o consumidor tem o direito de receber o dinheiro de volta com correção monetária. A 123 Milhas está agindo fora da lei, pois ofereceu aos clientes apenas um voucher para ser usado no futuro. E quem garante que a empresa vai cumprir? Esse é o legítimo caso para a atuação do PROCON. É necessária também uma ação firme da Secretaria Nacional do Consumidor. Mas esse é, sobretudo, um caso de polícia. São milhares de consumidores enganados, lesados, que tiveram os seus sonhos de vida despedaçados. Que se vá a fundo e se apure todas as responsabilidades, inclusive a de natureza criminal. Por fim, que essa ilegalidade cometida pela 123 Milhas sirva a todos nós de aprendizado. Se o preço está barato demais, desconfie antes de comprar. Até amanhã.